Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando. É um prazer estar aqui com você no nosso canal. E nós estamos na TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu procuro inspirar os seguidores do nosso canal no sentido deles se empoderarem, deles serem a sua melhor versão, deles acessarem o seu melhor, ou seja, deles acessarem a sua capacidade de confiarem mais, de expressarem através da sua própria fé, cientificamente comprovada, todo o trabalho que eu faço é um trabalho científico, de forma que vocês possam se inspirar, se empoderar e se motivar a ter uma vida melhor, uma vida digna e contribuir também para o mundo melhor no sentido da gente desenvolver uma consciência planetária, que somos seres todos nós habitantes do mesmo planeta e cada ser humano que evolui, ele faz com que o planeta melhore. Esses conhecimentos são embasados pela física quântica e relativística, neurociência, epigenética, psicologia positiva, conhecimentos ancestrais, psiconeuroimunologia e eu fico muito feliz de ter você conosco aqui. Lembre sempre da importância, qualquer vídeo, em qualquer canal que você assista, que se você reconheceu o conteúdo, uma forma de você expressar a sua gratidão e de fortalecer qualquer tipo de... e de sair da vibração de qualquer sentimento de escassez é você expressar a sua gratidão deixando um like, né? E por falar em escassez, a pergunta de hoje, a TV Saúde Conta é um canal onde eu respondo uma pergunta por semana, né? Se você tiver uma pergunta interessante, aproveita e deixa aí depois nos comentários. E a pergunta de hoje trata exatamente desse assunto, escassez, que é a pergunta da Maria Santos. É bem curta e grossa, assim, direto. Ela quer saber como sair da escassez. Maria Santos, querida, a escassez é um estado de espírito, é uma percepção do mundo, né? E de onde é que vem a percepção do mundo? Vem do sistema de crença. E de onde é que vem as crenças? O que é que são crenças? Crenças são pensamentos, sentimentos, emoções cristalizadas, né? Que se repetem. E qual é a origem das crenças? Normalmente a origem das crenças vem da nossa história familiar. Às vezes elas são crenças sistêmicas, ou seja, elas... Nós... os nossos pais têm um sentimento de escassez, né? Têm dificuldade de lidar com dinheiro, têm dificuldade de lidar com prosperidade financeira, têm dificuldade de lidar com prosperidade em todas as áreas. Às vezes tem um ambiente pequeno, tem um ambiente escassa, pensa pequeno, tem medo, tá ali o tempo todo pisando em ovos, né? Mas às vezes os nossos pais já herdaram isso dos seus pais também. E os avós às vezes já herdaram isso. Então, às vezes são histórias que vêm se repetindo sistemicamente. Então é muito importante que você se abra para essa possibilidade de investigação. Por isso que eu recomendo as pessoas fazerem constelações familiares, porque é uma forma de você descobrir o núcleo, onde é que está a causa disso. E você identificar os padrões que levam você a ter uma mente escassa. Primeiro é importante você olhar para a natureza e ver que a natureza é exuberante. A natureza não economiza em nada. Então são milhares de espécies de flores, são milhares de répteas, são milhares de bactérias, são milhares de vírus, são milhares de anfíbios, enfim, de mamíferos. Então é tudo muito grande, a quantidade de vegetação que você tem só na floresta amazônica, a fauna e a flora, é tudo muito... E tudo vive em comunhão, tudo vive numa diversidade e numa abundância muito grande. Nós precisamos trazer isso para dentro da gente. É o que eu chamo da ciência da abundância. Eu recomendo que você leia o meu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, que tem um capítulo especial onde eu falo da ciência da abundância. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar também o e-book, onde eu falo sobre o dinheiro, o que há de errado com o dinheiro, onde eu trago exatamente essa reflexão sobre as crenças que nós herdamos dos nossos pais, as crenças religiosas, as crenças culturais em relação ao dinheiro. E o dinheiro é uma moeda de troca. Cuidado para você não estar trazendo valores humanos para o dinheiro. O dinheiro não tem valor humano. Os seres humanos é que têm valor humano. Então você precisa dizer para você que o dinheiro na sua mão, quando ele chegar na sua mão, você vai agir com dignidade, você vai agir com honestidade, você vai contribuir para um mundo melhor. Então você precisa se autoconvencer de que o estado de abundância é um estado criado dentro de você para que você possa reverberar isso e atrair situações de abundância para a sua vida. Então a mente escassa é um estado vibracional, é uma emissão de uma onda eletromagnética, entende? É um imprinte, é uma impressão digital energética que você manda para o universo. Aí o universo traz para você exatamente aquilo que você acredita. Então a escassez está ligada a um sistema de crenças. Então é importante que você investigue esse sistema de crenças, a origem dele se disponha a investigar e entrar em processos de se desconectar disso aí. Primeiro identifica a origem e busca mecanismos, busca, tem trabalhos terapeutas que ajudam você a acessar essas memórias, a limpar essas memórias, a ressignificar essas memórias e a contar uma nova história, porque tudo tem a ver com a história que a gente conta, com o roteiro que a gente conta para nós mesmos. E isso é uma coisa que só você pode fazer. Ou seja, o nosso cérebro, o nosso corpo, eles podem ser nosso servo, quando nós temos autoconsciência, quando nós estamos empoderados, eles podem ser os nossos algozes, porque se você educou ele emocionalmente na vibração da escassez, ele vai ficar reproduzindo essa escassez. Então é chegada a hora de você dar um basta nisso, tomar uma decisão e se movimentar no sentido de identificar a fonte dos programas que estão levando a você a uma mente escassa, e aí se conectar a uma frequência de abundância e praticar. E põe em prática, é um processo de educação. O nosso cérebro, o nosso corpo, eles são treináveis. Então use a sua imaginação, porque o corpo, o cérebro, não sabe se você está imaginando ou se você está vivendo. Então comece a imaginar situações mais favoráveis para que você possa sair de um estado de escassez e põe em prática um estado de abundância. Para isso procure se conectar a mentes de pessoas que estão nesse campo, pessoas que se realizam, os grandes mestres espirituais, os grandes pesquisadores, cientistas, pessoas empreendedores que são pessoas de sucesso não só financeiramente, porque a escassez às vezes a pessoa é rica financeiramente, mas ela é pobre mentalmente, é pobre emocionalmente, é pobre espiritualmente. Então procure olhar para a abundância de uma forma mais ampla também. Cuidado para não achar que ter abundância é só ter dinheiro. Não é, não é. O dinheiro é um aspecto. Então é muito mais. Então procure pessoas que olhem, que tenham esse olhar integral para que você possa fortalecer o seu senso de abundância em todas as dimensões. Então se gostou, deixe aí o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse vídeo. E lembre de deixar a sua pergunta. Lembre de baixar o vídeo também sobre o que há de errado com o dinheiro, uma visão quântica do dinheiro, que você vai ter essa perspectiva também de ter uma visão sistêmica e uma compreensão do que eu chamo da ciência de abundância. E por isso que eu indico também a leitura do meu livro De um Salto Quântico na Sua Vida. Um grande abraço e até a próxima semana. Eu espero a sua pergunta. Quem sabe estarei respondendo no próximo vídeo aqui. Tchau, tchau.